A muito tempo eu não via fazer parte do meu castim França em mão de um feitosa, uma figura sem fim França tão longe de nós e este tão perto de mim Se teve prazer de vir e é de bem que a gente avance Pode escutar a canção e fez outro nosso romance Pode pedir os estilos que estiverem em nós ao mundo A palavra certa é França e fala gente estudiosa França é pai do português que é uma nação famosa França é capitão pariente, mas esse é França feitosa Eu sou mais que essa feitosa que está nos escutando Porque não vem Françoar e quem eu não estou avistando E nem tem jato se rato e com seu poder voar A França é de Ferdinando e forte general de fé Que hoje já que se raque o seu presidente é E o primeiro ministro se chama Galão do Pé Esse é França tem mistério e pessoa espetacular Que não tem o rio senão para a gente mergulhar Mas existe um grande amigo que dá pra dialogar França é que eu venho e lembrai de mim Dei viver de onde Que o seu rio tem o sede e também existe lugar onde Região de longueta que aguenta o rio salmone Porque eu não me prescione sem declarar o papel Que a outra França lá tem e os detrás da torre em pé E esse aqui escuta muito cantor e é de goleão A partilha foi quartel milagre da França imperial A partilha de Robespierre de Dantômen e Estendal O berço de Adan Kadek e a terra fenomenal Esse é gente, outro é loucado, mas foi numa do praça A outra foi aliada, me puxa e me cansada E esse aqui pesa, violeta e remeta e se levanta Força de Robespierre de Dantômen e Verdadeiro O paladino de dentista radical O que um dia turma o destino Pra combater os soldados lá do exército ali A outra turma o destino Pra escapar dos compórios Libertou os bombardeiros que são de 52 Hoje e esse aqui assista os versos agora e lembra de morro A praça é de condições, aniversário e mulheria Que da guerra ilumina e gênero e da fotografia Além de pasca, no duro, asma e anatomia Olá, viva a burguesia e eu na vila não regido Mas esse praça daqui é muito meu conhecido Todos dois são nomes próprios e nenhum dos dois abelido A praça que deu partida e deu a vitória A praça que deu partida e deu partida e deu partida e deu partida e deu partida O meio de outubro tem muita idade e valor A começar do primeiro dia, feriador E tu vai devido comércio como se eu relegou Outubro posto e a clube pra mim no maior espelho Porque foi no meio de outubro que eu tomo como conselho Que a Rússia deu a entrada para o outubro vermelho Dia 3 tem um espelho aqui no mundo inteiro É o dia do dentista que está em presente em Nigueiro Dia 3 também é dia do petróleo braço Outubro pro meu flor inteiro que não me sai da lembrança Dia 12 da ameaça que com a mão por feijão dança Mas também é dedicado ao sorriso da criança Dia 4 de calcâncer do interamericano Porra de dia das aves da burguesa ao velho e cano E é dia dos animais, sabe, o José e Caimão Outubro é mesmo superando porque antes do seu fim Foi nasceu o pochefismo nas prazes de puxiquim E do combate, do chambá, de curaçai, do potequim Dia 7 não é ruim, dia do compositor Dia 12 é da criança e do basquete, canta-gol E dia da aclamação, que não me libera não Esse mês só quem vai morrer, pois além da brisa fria Também é de um mês que eu partia aqui aniversaria Do dia 13 de outubro e domingo foi esse dia Dia 15 é grande dia, pra quem quiser entender É dia com o professor que te não vou aprender E é dia com a lista que não souber mais saber Esse dia é teu prazer e eu quero que tu recebes Aliás, de normalista, tu foi datado com Alves Mas foi samba que deu nome ao grande Nelson Gonçal Eu tenho todas as chaves por ter um livro na mão Sei que o dia 16, a dezena do leal É um belo dia destinado para a alimentação Quase que é dia do pau, isso eu lembro em alto grau Por isso é recomendado do quadro tal capial Numa sigla que domina F a chamada pau Dezessete é porto grau, tem mais de um aniversário Dia da aeronave, dia do securitário É o dia da indústria que enriquece o embalado Esse dia é necessário para os ars de teu prazer Do povo Augusto Severo que voaram pra viver Dedicado aos irmãos raic e aos irmãos golpe Dezoito nos dá prazer, dia do metro doutor O vinte e dois de outubro, dia do rádio amador O vinte e três da aviação e dia do aliador Ai, por Deus, tem muitas coisas pra aprender com você É vivendo e aprendendo sem a carta de ABC Vou tomar mais uma aula na festa da ABB Cantemos na ABB, o povo não é hostil Associação Atlético para o Banco do Brasil Alô de um coleta luta e não passa por investir A Bicicla tem mais de mil que eu conheço há muitos anos A segunda é tal alreia, conforme diga a meus manos Que é a organização dos Estados Américos Associação Atlético para o Banco do Brasil O sigo não tem o dano, os dois de portai e o tetrão Ascensita e assoinas, sebraia de do zaman Mas no sudeste azeaco, azebueira aza De cada um eu sou fã, de cada um mantém suporte A votão significa isso, eu tomo por transporte Só a organização, o tratado de atraso CDF é no esporte, a FIFA nunca se atrasa O Bradesco é a cidade, o Pocahé, o Pantel, o Coiceada A CMA, a Ibradel e o Pocahé, o Pantel, o Coiceada A dos foguetéis, a NASA e não tem outros apelidos Por exemplo, a da Peixaco ainda está com meus ouvintes Que essa é a Texas cumpria com os Estados Unidos Usando muitos apelidos, o Pantel tem seu valor Pra propaganda enganosa, Conai é o imitador E pra compra do outro lado, protege consumidor Se você é sabedor e damos as siglas pedidas E vai deparar os estudos de pessoas conhecidas Onde é organização, o sol para as nações Pra quem mora em avenidas IPTU sempre vem A sigla do Unicef não é como a da FEDEM Mas o armazenamento tá nas mãos da Cidadão Das Criões é da FEDEM, que é coisa oficial Do Nordeste é a Sudene, que é órgão federal Porém, o IPTU é de imposto premial O Nascente tem no local plantas selecionadas Ele é esse matéria organizando as estradas Em pé, estado maior das nossas forças Não vou perder as passadas nesta nossa escadaria Digo Sub-DGR, que foi instituto do dia Brasileiro de Estadística e de Geografia A AIDS traz agonia para cada aportador A FAB é a Força Aérea, a Carbondra da Carbonol E o INSS ajuda o trabalhador CGT é lutador e para o trabalho sem visita Ainda tem a TVF, que não é dessa mobília E essa é a tradição, o proprietário de família Matrimônio pra família, a Unesco tomará Célulos é na Cedibra, ajuda é NPA E foco pra habitação, o dever é de amor Pois ninguém esquecerá, e nem o filho, nem o pai Fundação Nacional para o ideia fundar E apoio a pequena empresa, que é a cícara do Semai A saúde sempre sai, pra quem comprará os med? A Vosplã, a Globo, a Encrois, a Pimédia ou a Gemédia Quem não confia o muço, estaca logo a Unidão A nossa dupla intercepta e tanto gosto a cor do pão Conselho nacional, o pai do trânsito é o constrão E é o da Amazônia, o Supremo é a Sudão Depois que a política é grande, muitos partidos se vêem PMDB é grande, BFLPD Mas quem está no comando é o PSDB Há lá que tem cachê e tudo isso com o Vasplano É a associação, o grupo livra mais um ano De comércio para o povo latino-americano A televisão faz plano, tem meu sigla e de TV TV é SBT, como já disse a vocês No canal do Paraná, as lindas ENT Da Inglaterra é BBC e das maiores tradições E daquele FPM com minhas opiniões Que é o Piro Federal para as investigações Eu fui nessas regiões Petrobras para petroleiro Onde é cometer Olímpio Olímpio, pois se for no estrangeiro O Brasil santo é ser a sigla O santo é de Brasil Esse prazer é meu companheiro Para o armazenamento Ainda tem a Conab Que eu já li um documento Companhia Nacional Para o abastecimento E não quer viajar lento Seja hoje ou amanhã Faz um pacote na flá E a Vasco é quase um irmão Pode pela Transbrasil Pela Vaz ou pela Paz Quando a terra quer dar conta A plateia nos espera O trabalho nos convida A linda é acompanhante O refeito pão da vida Não pode haver resultado Sem a tarefa Eu não nego me vestido E assim sempre batalhei Bem-vindo me esforçar muito Sem virtude não fiquei Porque sem plantar primeiro Pra lutar no vivo Amém O espírito e fora da lei E vive sujeito ao processo Quem morre no ostracismo Não tem direito ao sucesso E o cantador alavanca O carro do seu promesso Nunca vai ao retrocesso Quem trabalha de verdade Pois só não trabalha o preso Porque mora atrás da trade E é feio Homem morrer pela oceola Vejo a culpa de verdade Estampada em cada peito A verdade em cada verso E o trabalho em cada peito E no paraíso das luzes Só o cantador neném E o trabalho em cada peito Entre artistas jogosos Como o sol trabalha no vivo Como os corajosos Mesmo nunca vi fartura Na casa dos filhos sós Os sonhos são Os sonhos são E deendosos Do jeito da liberdade A existência é É febre e passageira É raidade No corpo Reimundido Olha na realidade Preguiça não me invade Que é pra não deixar Seguela Vivo fabricando Converso por força Da voz da vela Primeiro invisto Na conta Pra depois ter salto Vejo na pina aquarela Classe baixa Classe alta Pelo branco Claridade Claridade Porque meu noite Me falta Pode me faltar Coragem Cor e pintura Não falta Disposição Não me falta Pois eu sempre trabalhei E tem que ficar deitado Fui a frente Me esforcei Um dia Não temo nada Não foi porque Não tem Eu sempre tento Eu me segui Esta vida A plantação Arado Coelheta Neira Enveniçada Empacamos Que agricultura Atrasada Não pode Dar produção Preguiça Eu não aguardo Não Na cozinha Do terraço Cidadão Que é seu taco Também Quero Meu pedaço O tempo Pode pegar Mas a vida Pode Eu vou Hoje No tempo Me casco Morri Pra Velasco Goia Eu vou Da mesma Bandeira Como um bravo De pistóia Que o rasgo Da vida Entrega Deus Escutando Me apoia Quanto O tempo Não me apoia Mas não Sou Judana Lissa Eu trabalho Por meu Pão Eu só Gando Com justiça Mesmo Não Corri Maior No armazém De brinco A areia Ovinista Tem Técnica E tem Bastulho Quem é Pelo Mas silêncio Não pode Soltar Barulho E o homem Corre Esmagado Na lama Do seu Orgulho Eu não Morro No Entulho Junto Por Meu Apogelo Com Medos Do Ovo Rosto Diz Deus E Respondeu Por Isso É Do Meu Suor E Tudo Que Eu Comer Meu Mundo Me Oferece Boa Terra Como Seu Seio A Água E Como Seu Fruto A Vida Como Seu Veio Para Eu Não Te A Pro Reitado Entuziado A Min E Trabalho Eu Vivo Cheio Do Começo Até No Fim Desde Eu Sou Obrigado E Sem Ninguém Trai Por Mim E Me Sinto Muito Por Isso Mesmo É Que Eu Vivo Para Ser Intimado Corajoso Repetista Lido Poeta E Sato Para Não Correr Debaixo Do Mardo Anônimo Já Trabalhei A Do Mardo Rompendo Teia De Aranha Hoje Trabalho No Pinto Numa Caminhada Estranha Meu Próximo Se Vai Camino Mas Não Me Dá Do Mil O Lençol Não Me Paran Nem Cilada Nem Sinismo Que Aparece Um Mão Foi Forte Pra Me Livrar Do Abismo E Não Quer Que Eu Estou Refrutido Nas 18 Do Ostras Cis Trabalho Com Errorismo Levanto Meu Estandate Eu Sou Daquele Que Luta Sou Daquele Que Reparte Ninguém Me Traz Um Que Amo Se Eu Não Vida Nem Na Paz Sofrido Foi Como a Parte Da Guilha De Santa Helena Pagou Pela Sua Curva E Merecida Sua Perna Eu Também Cumpro Uma Parte Da Minha Luta Né Eu Não Fujo Da Arena Enquanto Que Deus Me Socorre Eu Trabalho Pra Meu Pamo Pra Meu Cigarro E Meu Corre Porque Quem Morre Na Boita É Pré Quando Não Morre A Tem Cogar No Recorre E A Chanta Sentença Injusta Eu Vou Procurando Sombra Olhando A Flam E Sedusta Que A Felicidade Tinha Pode Chegar Mas Não O Trabalho Não Me Assusta Eu No Trabalho Não Estou Em Mais Quando Me Falta Uma Coisa E A 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 Eu Só Sei Com Dede Tá Diz Pelo É Pelo É Assim Que O Homem Vai E Sinto Em Batalha Infinita Tendo A Fé Em Livra Pura Tendo A Luta Eu Acredito Que É Pra Não Vestir A Roupa Malhada Do Parasim Até Tenda 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 Eu me inspiro porque vejo que quase tudo é fachada E o beijo é lado esquisito e a pobre é sempre lembrada Que acima de nós tem Deus e acima de Deus vai lá Canto porque vejo que cada um invidido que passa O brilho do meu troféu e estante da minha taça A luz do meu sucesso e o féu da minha taça Eu não vou ver que a fumaça sai da brasa e do carvão E de um lado corre o erro e do outro corre o perdão Que tanto amor como ódio se ocultam no coração Canto porque vejo o galo plantado sobre o declive É dele que eu ando atrás, foi dele que eu sempre tive Nem só do pão e do homem, mas sem o pão e de mim Enquanto porque vejo o declive virão veículo e da fim Que a lei do bem não perdura onde o amor leva a fim E que o mal é a faca negra me produzir coisa Fado porque digo sim e depois que acertere juro Quando a verdade está perto, quando não há futuro Digo não quando conheço que a proposta é sempre o duro Quando perfeito o futuro não lhe dá intimidade Que a ilusão é maior do que a realidade Que o dinheiro às vezes não garante felicidade Tanto porque a saudade penetra em qualquer lugar Vai separando os casais, vai dividindo a um par Quando chega é de atração e quando sai é de lá Eu tento ao ver que o lar é mais cruel, é a prisão Que é mais fácil negar tudo do que dividir um pão E que as virtudes não são vistas e vai me defender Tanto porque o perdão ia cansando quando abusa Mas tem gente que não quer e tem povo até que abusa E Cristo deu a todo mundo, mas todo mundo não Eu canto por ver que a música participa do torneio Que o sorriso ironizado tem falsidade no meio E que a fome às vezes obriga alguém pegar no alheio Canto porque é perreio por sentir saudade e tédio E que tem gente na rua, ladrão por perto do prédio E às vezes o peço é pior do que vacina e remédio Eu canto por ver que o remédio é droga pra alvargar tudo E essa nunca pra errado vira santo no segundo Ou é pra enganar Deus ou pra enganar Deus Eu canto por ver que o mundo e hoje é de justo e malquisto Tem prontos que eu não choro e tem roupas que eu não pico Foi melhor antes que Deus virou e depois de mim Eu canto por ver que Cristo manda os céus e mualene Que Deus não julga por causa que o mal não ganha do bem E quem pega a humildade tem vaidade também Eu canto por saber que o remédio é uma coisa sagrada Devia ser para o povo inteiro inteiro na caçada A palavra é tão bonita, mas muito pouco em pegar Eu canto por ver que a camada é católica, vai pra igreja Que a mão que faz o carinho é a mesma que a febreja E que a solidão está com o moço do rote Que é que a remédio é distraga Eu canto por ver que a igreja é cabela pro chuleja Mas não é de um cemitério, nem hospital, nem cadeia Aqui é cheia, me me sei, ganha Aqui é cheia, me me sei Eu canto por ver que a cadeia garanta a condenação E um rosto que possui fama e um alvo de atenção E um rosto que não tem fama se perde da multidão E um rosto que não tem fama se perde da multidão E um rosto que não tem fama e um alvo de atenção E um rosto que não tem fama e um alvo de atenção Obrigado.